Escreve um novo capítulo que retrata nossas ações, que retrata a hospitalidade, o amor e a autoestima de nosso povo. Estamos há uma semana praticamente realizando ações. Ações que beneficiarão toda a população de Caxias e a região circunvizinha. Isso foi algo tratado pela equipe de governo, pelos secretários, principalmente com a população, pelos vereadores, acima de tudo, para nós pudéssemos oferecer aquilo que nós temos de melhor. As ações que foram da saúde, educação, da cultura, assistência social, secretaria da mulher, da agricultura, do meio ambiente, de trânsito, transporte, da limpeza pública, acima de tudo, de todos que envolvem o nosso município. E agora há pouco, aqui, foi feito, colocado aqui na cápsula do tempo, muitas informações do nosso município. Para daqui a 50 anos, o prefeito que for, a população que estiver presente, possa ter na mão documentos, provas do que foi Caxias há 50 anos atrás. Isso em 1973. O que de bom nós oferecemos, para poder montar o centro histórico da nossa cidade. Uma cidade que não tem história, não pode ser cidade. A nossa história é contada de várias formas, de várias visões. E a prova disso é que, após 200 anos, Gonçalves Dias continua vivo. Por toda a história e legado que ele deixou, principalmente através das suas poesias. E que a gente continue acreditando dessa forma. Eu não sei quem estará lá daqui a 50 anos. Mas os mais prováveis, sejam essas crianças que aqui estão. Bem inova, mostrando às outras cidades a capacidade do caxiense de criar. Muito bem. Parabéns. Viva Caxias, viva o bicentenário de Gonçalves Dias, viva a cidade histórica de Caxias. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 A coragem provou. A terra brasileira tem mais vida, mais estrelas a bóboa da incendida, mais luz e mais fogo. O meigo sabia tem mais gojeios, som mais quente da brasileira os senhos e é mais puro o amor. O céu é mais azul, o sol mais quente e roçagando as águas da corrente, a brisa fala amor. Há sussurros de carne e desejos, há suspiros de preces e de beijos da selva no rumo. Tudo isso cantaste grande bate. Dos mares de tua terra o doce bate, pintaste o mago em canto. E o meigo sabia lá nos palmares, em teus versos, em toa pelos ares o sonoroso canto. Hoje dormes no seio do oceano. O destino cruel, atroz e insano. A vista de teus lares fez entreabrir-se a túnica das vagas e te sepultou nos mares. Mas um dia virá isso com a porta, em que entrando a ciência pela porta do vale do Tupá, ele busque no túmulo dos mares o sublime poeta dos palmares, cantor de Amarabá. O reventor de braço aberto abençoou, de braço aberto abençoou. O reventor de braço aberto abençoou, ele foi nosso poeta, advogado, jornalista, exilou-se em Portugal. Onde criou sua obra de expressão nacional, canção, canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vagas tem mais flores. Nossos campos tem mais vida, nossas vidas, mais amores. Gonçalves Dias Gonçalves Dias Gonçalves Dias, meu poeta, meu tom Gonçalves Dias Gonçalves Dias de Caxias do Maranhão Já de volta ao seu país Uma grande colisão O navio do Belongue naufragou nas águas frias do Maranhão Gonçalves Dias Gonçalves Dias Gonçalves Dias, meu poeta, meu tom Gonçalves Dias Gonçalves Dias Gonçalves Dias de Caxias do Maranhão Gonçalves Dias Gonçalves Dias Gonçalves Dias